E fale galera de Deus, hoje eu tô aqui jogando para vocês Nerd Maker Então vamos jogar aqui né O link desse jogo está na descrição e o código da fase que eu fiz também Então vamos Ah, morremos Vamos aqui Essa fase é fácil gente Mas a segunda já é mais difícil Vamos então em a segunda fase Viu gente, é difícil Essa também não é tão longa né gente Mas vamos fazer uma fase juntos Então vamos lá, vamos criar Aqui Vou mudar o cenário, vai ser este o cenário E vai ser difícil, vai ter isto Daqui Tá, vamos ver Tá, está boa a nossa fase Nós vamos É o marano Vamos Aqui Vamos botar um checkpoint aqui Porque a partir de agora Vai ser Difícil Você vai ter Que Vou pegar aqui um bloco bonito Você vai ter que enfrentar muitos inimigos Então vamos Então vamos E Peraí que não pode botar o inimigo na parede Senão ele vai ficar parado Esse vai ficar voando aqui E E E aí a gente Bota Com o inimigo Este Vamos ver como Está a nossa fase Está difícil Essa parte Olha lá Ele está voando Oh Gente Eu vou botar aqui Mais Eu vou botar aqui Esse Martelo Gente Para Ser Então Para A gente Não roubar Gente Eu não Eu não vou botar Eu só vou botar Ali Vamos Vamos E, gente, eu vou botar o link da minha primeira fase lá, aí na descrição desse vídeo. Vem aqui. Aí... Mas a fase vai ser difícil. Que vai ser você. Você tá pedindo duas horas, Zora? É, peraí. É, eu acho que não tem nada, não. A Zora veio aqui. Então, é um jogo. Se chama M.R.Maker. M.R.Maker. É de criar fases. Quer ver? Quero. Tá. Deixa eu fazer aqui. Eu achei a mamãe, Nui. Ela ficou bonita, né? Ficou. Olha aqui, Zora. Como é? Eu que fiz essa fase. Vamos lá. Morri. Amor. Gente, tá. Tá mesmo difícil a nossa fase. Ah, gente, a gente precisa parar o caracol de rebater Senão não dá Eu vou bater Buba aqui Você assistiu, você gosta muito de bumbar Ah, eu não vou querer pão agora não Ah, eu já não estou disposto a comer muito, né? Ah, se for cookie, né? Suco com pão, gente Suco com pão, não suco no pão, né? Imagina, suco no pão, né? Eu nunca comi polenta com barbecue Gente, está muito difícil, sério Já sei Eu vou pegar aqui o Natal E vou matar esses três inimigos Aqui Ah, não acredito Aí já mudou Aí já mudou Já comi polenta Não sei Vamos fazer aqui Hashtag Já comi polenta Tchau 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 Quase! Gente! Legal! Salão de hype! Aí, gente! Não, gente! Não dá! Não dá! Isso! Eu vou botar o código dessa coisa aqui Não! Na verdade, da minha primeira E também vou botar O link do jogo para vocês jogarem Gente! Tá muito difícil! Não! Não! Eu fiz a minha própria fase, gente! E não tô conseguindo terminar! Não, gente! Não dá! Não dá! Vamos! Mata! Ai! Agora é o inédito! Gente! Nós conseguimos! E, gente! Conseguimos! Vamos! Agora... É só ir... Para... O Andy! Andy é de Toy Story! Então vamos, gente! Ele aqui vai... Vai! Mata! Mata! Gente! Conseguimos! 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 Mas... Então, galera! Esse vídeo vai de pronto por aí! Espero que vocês tenham gostado! Deixe o like! Se inscreva no canal! Ative o sininho! Eu tô quebrando as coisas! E tchau! Tchau!